Ó, eu tô aqui na rua do Mogno, bem no centro de Canal dos Carajás. A partir de hoje, 10 de outubro, a via passou a ser quem tá subindo ali pra... Pra quem vende bolo ali pra lotérica. Agora é contramão, é só pra quem vem. Só que muita gente ainda não sabe, olha, muita gente não percebeu ainda. Muita gente seguindo na contramão aqui, ó. Muita gente mesmo. Vários carros estacionados ali na contramão. Eita, menino! Tá faltando, na verdade, uma orientação, né? Dos agentes de trânsito, creio eu. Porque é complicado a pessoa também se ligar desse jeito assim, muito rápido, né? E vamos ver, esperar que eles também não mutem o pessoal. Porque, olha, muita gente mesmo, muita gente entrando aqui na contramão na rua do Mogno. Olha aí, mais uma mulher. Tá dando certa pra cá. Eita, menino! Tem que ter muita orientação aqui, viu? Porque o que vai ter de gente errando nesses primeiros dias, até se habituar, né? Perceber que aqui não é mais, não pode mais subir. Agora é só pra quem vem aqui sentido essa rua aqui, ó. Ó, mais um carro que vai entrar na contramão. Eu acho que essa rua aqui é a Sucupira. É essa que vem pra cá. Agora, a rua do Mogno é só pra quem vem sentido a rua Sucupira. E aí, depressa.